Ama-me, leva-me, ama-me, no meu horizonte, falando de amor Mas estão-me a falar de amor com certeza Não voltarei a ser, a virar Eu sou maior do que era antes E vem o teu corpo numa tela Desculpe o teu rosto Ao lutar falar e vem o teu corpo Ainda temos tanto para dar Tanto por contar Não penses que acabou assim Que acabou assim Eu não paro de pensar Procuro à noite Um sinal no que esqueci o céu E lá vou eu I'm a free day É o momento final Olá, Bilal 25 anos de setembro Tchau 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 Tchau